Diogo! Na floreco, eu segurei a olhada e falei Pra caixa não! Aí eu tirava Oi? Oi gente, tô aqui me arrumando pra falar com vocês Ressurgimos da cinza e explicar pra vocês, né que eu parei de postar e tipo sempre eu volto explicando, né mas é literalmente muita coisa pra fazer muita coisa aconteceu nesse meio tempo, então não tava dando conta mesmo de postar pra vocês eu gravava, então tenho vários takes só que eu não tava dando conta de postar e aí vou contar um pouco por cima o que rolou nesses tempos eu nem sei quantos meses se passaram sinceramente, vocês lembram que minha irmã vai casar né? Pois é já é essa semana, já é quarta-feira agora e hoje a gente vai até fazer uma despedida pra ela, entre as da família um café da tarde na casa da da nossa irmã, que já é casada eu tô me arrumando só vou passar um pouco de maquiagem ontem eu acabei passando mal e aí quando eu passo mal sei que vocês me entendem passar mal é... os vasinhos do meu rosto eles estouram então estourou tudo e aí ele tá então nesse meio tempo ela escolheu o lugar que ela vai casar comprou praticamente tudo da casa organizou o casamento obrigada obrigada eu achei que tava pegando foi vazio é pra ver de fora é pra ver de fora faz sentido o que? eu entreguei a caixinha pra elas hoje manhã aí ela dá pra dobrar minha caixa e agora? e aí? vai ser aqui a dona advogada data e local do primeiro encontro então a gente foi comprar vestido hoje é dia 2 de outubro 2 de novembro novembro, não outubro e a gente tá indo na feira dos goianos aqui em Goiânia em Taguatim pra poder ver vestido pro casamento da Raquel gente, atualizações, ó da minha pinta uai será que eu tá aí me fazer o que? é uma cicatriz quem quiser indicar uma pomada pra tirar a vermelhidão indique porque tá só vermelho já tá liso, ó não tem mais nada só tá vermelho bom dia, seguem mores tudo bem? eu tô achando que eu tô super rápido é oito aí aí já mostra o que tem que tem mais ideia mais linda também eu acho que o da Recorda vai dar mais cor eu não sou muito assim oi gente, a gente tá aqui na floricultura olhando a flor pro casamento da Raquel eu sou arrebessa e essa é a mamãe dá oi mãe gravar pra Débora, Raquel oi gente, a gente tá aqui na floricultura comprando flores pro casamento da Raquel oxe, depois eu vou chegar no carro e vou pegar uau olha pra lá Raquel, olha pra lá novembro a gente teve a viagem de Natal de Natal, da cidade de Natal do trabalho, né eu apresentei meu primeiro artigo científico como formada e trabalhando foi muito boa a viagem eu não conhecia Natal então eu fiquei muito encantada eu corri lá um dia foi incrível eu suei até tô suando até hoje desse dia e aí a gente ficou lá em Ponta Negra então a gente correu lá pra quem é de Natal acho que vai saber do que eu tô falando estou toda manchada como dá pra ver então eu vou lá então eu vou lá oi O que é isso? Além disso, teve a meia maratona Detalhe muito importante, gente Corremos a meia maratona, hein? Deu tudo certo Oi, gente, a gente tá aqui no Venance pra pegar Ah, saiu em frente a pegar Pra pegar o kit da corrida 21 quilômetros até dia, pessoal Chegou o dia O grande dia Aí, logo o número, o número 3, 3, 14 Tchau Aí, ó Tá quente Tá quente Correu a minha maratona no começo de novembro, depois viajei para Natal e depois que eu fui para São Paulo, logo depois eu fui para São Paulo ver o show da Velo Swift Incrível, foi dia 24, deu tudo certo E aí agora o próximo grande acontecimento que eu tive foi a compra dessa TV Comprei minha TV, achava que ia ser uma compra legal para o meu quarto E aí teve a Black Friday agora, que realmente teve promoção nesse tipo de TV Que era a que eu sempre quis, uma The Frame da Samsung Sempre vi essa TV e achava muito incrível e essa aqui que tá aqui a gente pendurou hoje O estado do meu quarto Porque a gente ainda não tinha colocado a TV na parede Isso aqui era tudo que tinha nessa bancada e eu tive que tirar Porque ela tava aqui E ela ocupava praticamente todo o espaço Agora que não tem nada, a gente vai colocar tudo de volta Guardar os pés, guardar as coisinhas que a gente não usou Para colocar na parede E organizar esse quarto que tá difícil E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela é incrível, eu nunca tive uma TV, aqui em casa a gente tem uma geral, né, na sala, mas eu nunca tive, eu nunca tive. E foi pra mim uma conquista, comprar também uma TV, claro, porque é uma coisa mais cara e tudo. E aí a próxima coisa que vai acontecer é o casamento da Raquel, ela achou um apartamento, a gente visitou alguns apartamentos. E agora, você tá bem subindo? Sim. Nossa, essa é uma gigante. Gigante. E essa janela, ela é legal. Você tá bem legal. Nossa, eu não achei muito tão alto, então a janela não consegui com medo não. Uhum. Dois e três e sete. Trinta e sete? E aí ela achou um apartamento aqui próximo até, de casa, então por enquanto ela não vai morar tão longe da gente. Comprei uma tampinha nova pra minha garrafa. Comprei o planner de 2024, né? Muitas coisas, né gente? Nesse meio tempo eu acho que eu cortei o cabelo e cortei o tudo de várias cores. Enfim. Comprei essa luminária também. Bem bonita. Vou desligar ela. Vou pegar minha bolsa. E descer. Não, aí tudo bem pra você. Tá vendo a caixa não. Aí eu tirava... Oi Nino, Oi Nino! Oi Dan Nino, tudo bem? Oi Nino, tudo bem? Oi Nino, tudo bem? Aqui ó, com ele, social. Uau! Lindo! Nossa, muito bonito mesmo. Essa sala aqui é uma escola. Aqui é uma porta de um banheiro que tem que deixar de brincar, porque a porta é com o deus. Ah, tá. E aqui a gente acumulou muita coisa. O projeto vai entregar agora dia 15 do quarto todo. Oi Nino, Oi Nino! Oitavo, vale? Oitavo. É um café tão ruim, né? É um café tão gigante aqui. Olha a piscina ali ó. O vestido dela, na minha mente. É um café tão grande. O que eu tenho que fazer? É um café tão grande. É um café tão grande. Vou falar a sério. Falar um churro, um bifé, alguma coisa assim. Só pra por aqui e vender dentro dessa cena. não tinha muito problema e aí eu tinha um gênio bom, eu tinha um saguari o que? a minha escola é muita sua família te ajuda nas suas gravações? sim, minha família me ajudando eu acho que seus vlogs não me viram de cabelo por causa ainda, mostra aí tá escuro ele foca em você, vem cá é aí ele começa a clarear aí clareou, viu? e aí a Raquel deixa a Raquel tiver um menino o que? eu não vou pode contar? não deixa ele contar não que é com ele agradecido né Beca ai é 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 ferreiro rocher e rafaela ferreiro rocher e rafaela são macadas vermelhas aqui de pistache e aqui de chocolate 50% porque eu preciso de tudo inteiro pra me casar amanhã olha olha gente tá tudo pronto cheirinho de flor rei pode mas é bonito mostra as orquídeas não é porque cheiro de flor não é muito bom não avali se eu tivesse comprado um crisanto lá avali aí aqui as orquídeas são as orquídeas que vão na mesa e hortência e aí eu perguntei moço quanto é esse daqui a eles 200 sai 140 no pizza eu que que foi essa aí o outro porque e aí e aí assim né e aí 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 a mãe da noiva gente e aí e aí e aí e aí e aí a tia da noiva a tia da noiva né que vai se o casamento já chorei tudo na mão perto Vai ficar mais bonitinho? Beleza! E aí, meu amor! E aí, pessoal! Tá lindo! Olha como tá lindo! Obrigada! Ah, eu fecho lá! Gostou, Raquel? Gostei! Agora eu tô doido, né? Quer aparecer? Eu tô doido! Não, pode ser só um pouquinho! Desculpa! Feio! Vai ter que ir pra lá! Porque ele tá parecendo... Aí eu vou dar uma giradinha, então! Pode ser, que ser, que ser! Ai, eu não gosto de não mesmo! Obrigada! É, você vai ter que ir pra lá! Mas você vai ter que ir pra lá! Amém. Amém. Amém.